Boa música portuguesa de volta 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 horas da manhã contra o Barretos lá em Barretos. Já é sabido que o Moacir e o Luan, que estavam contundidos juntamente com o Rafael Zuc, já estão recuperados de hoje à tarde e tá em treino à tarde no CT. O técnico Estevam Soares vai testar o Moacir e o Luan Pérez. Se os dois passarem no teste de hoje à tarde, serão relacionados entre os dezoito jogadores que vão participar do jogo da estreia da portuguesa contra o time do Barretos. E aí evidentemente tem o time base praticamente, né, do técnico Estevam Soares. Tem o Douglas no gol, o Digão na direita e o Anderson na esquerda. Antes de eu falar aos outros jogadores, deixa eu dar um recado pra você da novo rumo contabilidade, pra você tirar a sua cidadania, sua dupla cidadania, hein? Novo rumo, hein? 3-1, 3-8 e 2-5-0. Aí a dupla de zagueiros, ele pode colocar o Tales ou Guilherme Almeida, já que ele não pode contar com o Rafael Ozuque, ele tem Tales e Guilherme Almeida pra fazer a jogada com o Luan Pérez, caso ele esteja bom. Se o Luan Pérez não suportar também, aí entra Guilherme Almeida e Tales na zaga do técnico Estevam Soares. Meio de campo, ele tá repleto de jogadores. Ele tem o Renan, Milton Júnior, Boquita, se o Moacir tiver recuperado o Moacir, Natan, Matheus, Labarte, todos no meio de campo da Portuguesa, pra serem relacionados entre os 18 que vão estar na partida de estreia da Portuguesa contra o time do Marletos. Além, é claro, dos dois goleiros, o Douglas e o Farley. Serão mais 18 de linha, formando 20 jogadores. Bom, no ataque ele tem Dominique e Caio César, e além do Guilherme, ele não pode ter o Diego Gonçalves, ele não pode contar com o Bruno Nunes. Pelo menos duas rodadas aí, o Bruno Nunes deve ficar de fora, fica a transação do documentação exterior, o Mirassol, do Mirassol uma portuguesa, portuguesa é uma federação paulista, esse trânsito demora um pouco mais, e o Bruno Nunes talvez desfalque a portuguesa por duas ou três rodadas aí do Campeonato Paulista da Série A2. A Lusa joga já segunda partida, dia 3, no estádio do Canindé, tá liberadíssimo o Canindé, viu, torcedor? Tá liberado o Canindé, com certeza, liberado o Canindé. Chega o trocar o boné aqui agora, e colocar esse boné aqui da Viana, no Castelo Seguros, pra continuar com as informações pra você na portuguesa, sempre lembrando da Rota do Azeite, né, não esquece a padaria Água Viva, você entra em contato e você pode ser um revendedor dos produtos da Rota do Azeite, tá bom? Seja um revendedor da Rota do Azeite, só, exclusivo para padarias e pizzarias, só, tá, exclusivo, você liga pra Água Viva lá, 2957-2768. Bom, então, gente, a Lusa viaja na sexta-feira, já pra Barretos, fica concentrado lá durante a sexta-feira, faz um recreativo no Sabadabadu, aí descansa, e aí joga no domingo, dez horas da manhã, contra o Barretos. Retorna de Barretos no próprio domingo, e aí começa o trabalho na segunda, pra jogar no dia três, contra o Juventus, no estádio do Canindé, às oito da noite, Canindé, hein? Primeira partida portuguesa na série A2 do Campeonato Paulista, estádio do Canindé. Legal? JM Sacaria, um abraço pro Orlandinho Pires, lá na JM Sacaria, Orlandinho Pires, obrigado, viu? Pela sua colaboração aqui. Obrigado também a chácara Inácio, alô, Maurício do Folclore. Tomou o trator lá, Maurício, na chácara. Graças a Deus, não machucou grave não, né? Só tombou o trator trabalhando lá, mas já tá tudo tranquilo. Eu vi no Face aí, rapaz, trator tombado lá, mas já tá recuperado tranquilo, certo? Deixa eu tirar agora o Boneda do, do, do Viana do Castelo. Vou com a Boneda Marietta, indústria de panificação aqui, ó. Boneda Marietta, indústria de panificação, certo? Pra fazer o encerramento aqui das informações da portuguesa Lusa Veneiro, que eu repito, viaja então pra Marietta na sexta-feira e fará esse jogo. Outra coisa, hoje, hoje à noite, é o lançamento do filme do Evair. O Evair, inclusive, faz aniversário hoje. Parabéns ao Evair, o príncipe. E hoje à noite é o lançamento do filme do Evair, hein? Prestigiar lá, tá bom? Às oito da noite, lançamento do filme do Evair, o príncipe. E ontem as meninas, hein? Que decepção, futebol feminino da portuguesa, aquele timaço que tinha na, 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 quando a Santana, na faculdade Santana patrocinava, foi campeão paulista até, tinha Didi, goleiro da seleção brasileira. Pô, perdeu do Santos na estreia de 1 a 0. E ontem perdeu em pleno Carindé, na Ferroviária da Araquara, por 3 a 1. Pô, portuguesa, ô, Prisco, capricha aí, cara rapaziada, com o feminino aí, tá bom? Segunda derrota já no Campeonato Brasileiro, chave de cinco, as ficam dois, duas derrotas. Vai ser difícil buscar agora, hein? Difícil buscar, porque tem o Santos na chave, tem o Tiradentes no Piauí, tem times fortes aí, então a portuguesa perdeu ontem à noite no Carindé, por 3 a 1 no futebol feminino. E talentos da Lusa, não esqueçam, talentos da Lusa, ele é trinta e um no um, mais uma avaliação dos talentos da Lusa, tá bom? Nós obrigada então a padaria Lagôndola, Lagôndola, alô Serjão da Lagôndola, obrigado, viu? E claro, rapaziada que colabora sempre com o nosso vídeo aqui, obrigado também, a Sacaria Leão e a Tessi Unes, olá o Marquinhos Cabelo, obrigado aí, Fernando, também o Márcio e o seu Lourenço e a dona Rita, todos lá da Sacaria Leão, obrigado pelo carinho, tá bom? Então ó, fechando aqui gente, a participação de mais esse vídeo, lembrando mais uma vez, pra você, a rota do azeite traz os montes Portugal-Brasil, o Vitão é o presidente do Brasil, tem os melhores vinhos pra você das impostas de Portugal, vou mostrar de novo aqui o Soninho, ó, ó o Soninho aqui, ó, beleza? Que eu vou provar daqui a pouquinho esse vinho maravilhoso e tem também o azeite pra você, ó, que azeite, ó, azeite fantástico, ó, o azeite Narciso, tá legal? Então pra você, realmente na rota do azeite, aqui, Brasil-Portugal, Portugal-Brasil, rota do azeite, 29572768, padaria água-viva, você vai ser o representante da rota do azeite, tá legal? Um pouquinho mais da música portuguesa, antes de terminar o vídeo de hoje aqui, fechar com chave de ouro o nosso vídeo maravilhoso, né? Sempre com o pensamento do dia, ó, quando, vou repetir, e tenho dito isso sempre, hein, alô, Maré da Rio Doro, aí na Rio Doro, onde você também encontra os azeites da rota do azeite, traz os montes Portugal-Brasil, quando o território não é defendido pelos bons, os maus fazem justa a vitória da injustiça, hein? Vamos lá, vai Luz a Veneno, que a nossa fé te empurra!